Olá, aqui quem vos fala é o Haru, estamos aqui para mais um híbrido, e o dino de hoje é o ícone do quadro, o Indoraptor. O Indoraptor foi um híbrido criado a partir do DNA da Indominus Rex, que foi resgatado através dos ossos da Indominus no paddock do Mosasauro. O Indoraptor, como o nome já indica, tem mais DNA de Raptor do que a Indominus, isso devido porque o Indoraptor foi criado com propósitos militares, e precisavam que ele fosse mais compacto e capaz de obedecer ordens. Teve sua aparição em Jurassic World Fallen Kingdom. Teve sua aparição em Jurassic World.